Já pensou em fazer um curso de formação em um dos setores que mais está contratando, que mais cresce, ainda com uma bolsa para um curso de R$ 22 mil e um notebook? E você ainda vai ter a possibilidade de já sair do curso contratado? Então você tem que correr para conseguir aproveitar essa oportunidade. A Positivo Tecnologias, em parceria com a Kenzie Academy, está oferecendo 90 bolsas com tudo isso que eu falei. E, gente, é maneiríssimo, as inscrições só ficam abertas até o dia 14 de março. Bora lá conferir para você já garantir que você não vai perder essa oportunidade. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Rê, o canal que te conta tudo sobre cursos online gratuitos com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito, mas muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui e vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui no canal, aproveitando todas essas chances que eu mostro por aqui diariamente. Se você não quiser perder nenhuma chance assim como essa, já ativa o sininho que aí o YouTube vai te notificar toda vez que tem um vídeo novo. Gente, eu fiquei babando com essa oportunidade. Acho que é uma das melhores bolsas que eu já vi na vida, posso falar. A Positivo Tecnologias, uma empresa focada em tecnologia, em parceria com a Kenzie Academy, que oferece a informação para desenvolvedores, está oferecendo 90 bolsas, 90 bolsas para um curso de aproximadamente 22 mil reais para te qualificar realmente como desenvolvedor full stack. Essa área de desenvolvimento, de tecnologia em si, tem contratado muito, sempre tem muita vaga sobrando porque faltam profissionais qualificados para atuar nesse mercado. Então, gente, pode ser uma boa. Além disso, eles também vão oferecer um notebook compact para você realizar o curso, fazer as aulas e você tem a chance de já ser contratado pela Positivo no final do curso. Então, melhor que isso, eu acho que não tem como, né? Impossível. As aulas vão ser completamente online, um curso que dura aproximadamente nove meses, é uma formação realmente bem completa, profunda, e você não precisa ter experiência no começo. Tem requisitos para participar? Infelizmente, tem. Mas, felizmente, para o pessoal que pode participar, que são os moradores da região norte do país. Então, se você reside em algum dos estados da região norte do país, você pode se inscrever nessa possibilidade, você é elegível para essa vaga. Então, gente, tem que morar em Amazonas, Burama, Acre, Amapá ou Rondônia, tá bom? Morando em qualquer outro estado do país, não pode participar. Vou mostrar para vocês agora o site deles, como faz para se inscrever e mais detalhes sobre essa bolsa maneiríssima. Bora lá conferir. E aí, olhem só que maneiro essa oportunidade que está sendo oferecida pela Positivo Tecnologia em parceria com a Kenzie Academy. É uma oportunidade de mudar a sua vida, transformar realmente a sua jornada profissional através da programação. Se você quiser aprender a programar em dez meses aí, um curso bem completo, eles estão oferecendo uma bolsa de estudos integral e ainda a possibilidade de já sair contratado aí pela Positivo no final. Eu achei maneiríssima essa oportunidade. São 90 vagas disponíveis para a formação Full Stack Web completa e totalmente paga aí pela bolsa de estudos dele. E, gente, a única especificação, né, assim, é que você precisa residir na região norte do país. Então, Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia ou Roraima. E, gente, é isso. Basicamente isso. Realmente, eles buscam transformar aí a vida das pessoas. Aqui vocês conseguem ver a proposta completa deles. Então, ó, são bolsas de estudo, curso totalmente subsidiado. Você não precisa pagar mensalidades nem nada. É uma bolsa 100% integral. Esse curso, em condições normais, custa aí cerca de 22 mil reais. Então, assim, é uma bolsa bem generosa para quem for participar. A formação é composta por seis horas de aula diárias. Então, assim, bem completo mesmo. São dez meses aí com essas aulas durante a semana. Ainda tem que se dedicar a alguns estudos complementares e projetos complementares para você sair realmente capacitado nessa área de programação. E, além disso, gente, ó, além da bolsa integral para esse curso de 22 mil, você vai ganhar um notebook para estudar. Olha que maneiro, um notebook da Compaq. E, como eu falei, ainda tem a possibilidade de ser contratado pela Positivo e aí começar o ano já numa profissão que está entre as dez mais requisitadas e está contratando no mundo inteiro. Gente, sempre tem vaga. Então, ó, aqui tem detalhes, segunda, sexta, os horários, a duração, o início das aulas, aulas são online e ao vivo. Vocês podem ver o edital aqui também. Vou clicar já já para vocês darem uma olhada. Depoimentos aqui de quem já fez. Aqui tem um percurso, ó, com tudo vocês vão aprender em cada um dos módulos. Então, ó, tanto hard skills como soft skills, que são habilidades aí um pouco mais subjetivas, que fazem muita diferença também na sua vida profissional, né, no mercado de trabalho. Segundo módulo aqui também. Terceiro módulo com outras coisas. Até o quinto módulo aqui. No final você já vai estar manjando pra caramba, tanto de programação como das soft skills que você precisa ter pra se inserir no mercado de trabalho. Tem aqui até um exemplo, ó, do dia a dia de estudo, de como que vai ser, quais os horários, qual o tempinho de pausa, os projetos. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. As inscrições vão até o dia 14 de março. Os resultados já saem no dia 20 de março. São 90 alunos, como eu falei. E essas são as etapas aqui do processo seletivo. Bem legal pra você conseguir saber um pouquinho mais. Tem perguntas frequentes aqui também, então, ó. Não precisa saber nada de programação antes de começar o curso. Testezinho que tem ali pra você conseguir se inscrever certinho é de raciocínio lógico, não tem a ver com programação em si. Não precisa saber inglês, os cursos... Tudo que vai ser usado durante o curso vai ser traduzido. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Aqui, ó, ainda tem uma rede de parceiros que vão ajudar a conseguir um emprego. Os alunos que concluírem o curso, mostrarem interesse aí, e podem ser contratados pelo Positivo. Eu vou abrir o edital aqui bem rapidinho. Então, ó, aqui no edital tem todas as informações que você precisa saber. Vale a pena dar uma lida. Ó, precisa ter 18 anos completo, ensino médio completo, e ser residente aqui dos estados da região norte do país, como eu falei. E é basicamente isso, gente. Só isso mesmo. Muito legal, vale muito a pena você se inscrever. Clica aqui em Quero Aprender a Programar. E aí você já consegue fazer a sua inscrição. Sem problema nenhum, muito tranquilo. Vai preenchendo. Clica aqui pra iniciar a inscrição, e aí você vai passar pelas etapas aqui pra concluir a sua inscrição nesse processo seletivo Maneris. Se inscrevam, gente. Corram lá. O link tá aqui na descrição do vídeo. Vale muito a pena. Então foi isso, meus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado. Que essa oportunidade seja útil pra vocês. Que vocês possam se inscrever. Se não for útil exatamente pra você, mas você conhece alguém que mora lá na região norte e tem interesse em se qualificar realmente com uma oportunidade sensacional como essa, manda esse vídeo pra pessoa. Eu tenho certeza que ela vai amar receber. E além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Vai me deixar muito mais muito feliz. Se você não deu joinha ainda, a hora é agora. Já deixa o seu like pra garantir que o YouTube vai te recomendar vídeos incríveis, assim como esse, com oportunidades muito legais pra você turbinar o seu currículo e ingressar aí no mercado de trabalho. E eu espero vocês amanhã no próximo vídeo. Até mais.